Ok, vamos lá, essa caravana aqui está em Coimbra, você, eu gosto, what? Mas? De Porto pra Cusco, de Braga pra Du, alguma coisa, de Coimbra pra Cusco. Mas eu não atinjo Cusco ainda, é isso. Maldito! Então, eu vou trocar você de lugar, vou te mandar pra Braga. Holy Crap! E você vai para... Holy Crap! Toda vez eu me esqueço, eu não posso estabelecer rota de comércio mais com cidades-estados. Uaca! Qual é a dificuldade nisso? Como assim, meu amigo? Você fundou bursa aqui? Tá louco! Então você, na verdade, vamos lá de novo. Vou transferir você pra Orleans novamente. Esse Great Prophet, eu vou entrar com ele aqui. O Great Prophet, você é meu amigo, mas você não deixou entrar com o meu... Ah, é... não sei. Não entendo. Eu quero uma cargo chip aqui, talvez? Não, não faria o menor sentido. Então, vamos lá. Eu quero uma fábrica aqui. Em Braga. Braga tem uma ótima produção, então acho que faz sentido. Braga e Lisboa definitivamente tem que ter fábricas. Aqui já tem? Onde estão as fábricas? Não, aqui ainda não tem. Olha aí. Ai, deu pra nada. Ok. Preciso de alumínio também. Preciso de muita coisa. Preciso comprar alguma coisa com fé. Eu tenho 600 de fé nesse momento. Eu acho que eu vou comprar aqui no porto. No porto eu já comprei tudo que eu poderia. Aqui em Coimbra, então. Eu quero uma... Pagoda. Minha Golden Age acabou. Perfeito. Você, caravana? Rota de comércio. De Orleans eu não atinjo mais lugar nenhum. Holy crap. Então venha para Paris. A vez de lá você atinge algum lugar. Essa caravana... Também vai para Paris. Ok. Próximo turno. Mas eu não sei. Que jogo vocês querem hoje? Esse cara... Eu venho pra cá. Essa caravana... É, definitivamente isso não ajuda muito. Eu vou levar a produção para Orleans. Produção para Porto também não seria ruim. Mas eu vou levar a produção para Orleans. Caravana, mesma coisa. Produção para Orleans. Não sei. Na verdade... Você vai para Orleans. Não. A gente está indo muito bem. Obrigado. Mas tem várias coisas que a gente pode construir aqui ainda. A sua boeda acabou. Ok. Eu sei que eu estou irritando eles. Eles estão irritados comigo. Então não adianta. Holy crap. Ok. A boeda de podre cresceu. A boeda de comércio cresceu. Mais construções em Orleans. Definitivamente eu quero. Vamos inclusive... A Broadway seria... Não. A... Torre Eiffel. A verdade... Mercado primeiro. É, vamos com o mercado primeiro. Pronto. Essa caravana... Eu quero levar a produção para Paris. Você fortifique-se. Esse Great Prophet. Você poderia deixar entrar aqui. Obrigado. Próximo turno. Você converte esse lugar. Perfeito. Science Fund. Definitivamente. Quero tudo aqui. Cometa. Perfeito. Você quer olhar radar, mísseis e olhar no final. O que você quer que eu olhe no final, amigo? Eu não estou entendendo. Por que você quer que eu abra a tela de pesquisa? Está aqui. Radar. Mísseis. Quem disse que será a 3-4-3-2? Eu não disse que será a 3-4-3-2. Tá? Nós vamos escolher aqui depois, no final, o que a gente vai jogar junto, tá bom? Lisboa. Eu quero um Windmill, definitivamente. Dá de um Workshop primeiro, depois um Windmill. Perfeito. Genoa. Whatever. Ok. Você ainda é meu amigo. Você é aliado com a Babilônia, por enquanto. Poderia te dar um pouquinho de dinheiro e conseguir esse restante que falta. Deveria ser 500 de ouro. Holy crap. 500 de ouro é muita coisa. Você tem alumínio. Tem acesso a alumínio. Tem acesso a Pierce também seria extraordinário. Porque eu ainda não tenho. Não, eu não vou te dar esse dinheiro. Você quer Cooper. Quem tem Cooper pra me dar? Hello there. O que você quer por isso? Não quer nada, né? Maldito. E você, meu amigo? Você tá me devendo coisas. Babilônia. E aí? Cooper. Cooper. Ah, se mata então. Vai. Existe algum lugar aqui no mapa onde eu possa conseguir Cooper? Posso afundar uma cidade e conseguir Cooper? Eu não consigo ver. Pelo menos. Tem esse lugar aqui. Esse lugar já é dos Incas. Escalho, Egg. Então, esse profeta, eu quero trazer ele até aqui embaixo. Esses caras já estão convertidos. Eu não quero converter os outros lugares. Você, meu amigo. Venha pra cá. Ok. What? Ok. Cultural Heritage Sides Passes. Maldito. Os Incas estão conseguindo tudo. E falhou a... Sete nãos dos Incas. Três nãos dos Otomanos. Cinco Iaes da França. Quatro Iaes da... Babilônia. Eles votaram exatamente a quantidade. Gema pro Suleiman acabou. Suleiman. Você não quer gema? Ok. Continua amigo. São amigos? O Mogad Shudja é quase meu amigo também. Ok. Não, tecnologia, Waka. Vai lá. Holy crap. Calma, homem. Nosso time acabou. Nosso time é uma excelente... Você eu quero como médico mesmo. E você... Eu quero, na verdade, que você venha pra cá. Perfeito. Usando um arinho aqui. Está ok. Em Paris. Poderia produzir a Broadway. Não faz muito sentido. Ok. Nada disso aqui faz sentido por enquanto. Eu acho que eu vou começar a produzir unidades aqui também. Acho que faz sentido. Vamos com o arqueologista primeiro. Porque, se não me engano, bem nesse lugar aqui tem coisa de arqueologia pra fazer. E tinha alguns outros lugares. Então, eu vou com o arqueologista. Eu passei da época de fazer isso. Um prata pro Suleiman. Acabou também. Zanzibar quer fé. Ok. E Casil quer investidores. Perfeito. Suleiman? Você? Você está bem? Como é que vão as coisas aí? Eu preciso de alumínio. Você tem alumínio. Eu dei muito azar. É ser muito azarado não ter alumínio perto da gente. Simplesmente não tem. Passa um turno. Plástico. Se encantaria. Research. Ok. Plástico é ótimo. Você? Vou ter que fazer upgrade nessas malditas unidades. Ok. Eu quero continuar avançando com os meus regimentos. Então, eu vou com... Marins, talvez. Paratrooper também seria extraordinário. Ero Electronics. O Battleship Carrier. Não me ajuda muito porque eu não vou fazer nada disso. Mas... Paratrooper é muito bom pra gente. Pentágono seria legal. Isso aqui revela urânio no mapa. Projeto Manhattan e academia. Não. Eu vou com penicilina mesmo. E depois eu vou com o projeto... Vamos lá. Refrigeration. A gente está bem atrás disso aqui. Primeiro tem que ser biologia. Depois refrigeration. Enfim. Tem várias coisas pra gente dar uma olhada ali. A boda do porto cresceu. Tiramos um espião da Babilônia. O Ashburn Stein... É... Ficou pronto. Então, esses caras aqui são meus aliados. Não, não são meus aliados. Mas são meus amigos, pelo menos. Esses caras aqui deixaram de me odiar tanto. Que é ótimo. Eles querem investidores e rota de comércio. Isso não vai adiantar. E você foi promovido. Perfeito. Ok. Próximo turno. Vou te perdoar dessa vez, tá? Dessa vez eu te perdoo. Nas próximas eu não vou te perdoar mais. Você, meu amigo, na verdade, desça. Venha pra cá. Fique quieto aí. Eu preciso fazer upgrade nessas outras unidades também. Você. Ops. Você. Upgrade. Você. Upgrade. Ops. Você. Upgrade. Não existe nenhuma outra unidade que eu possa dar upgrade. Na verdade existe. Você. Upgrade. Ok. A demográfica e os soldados são em segundo ainda. Os incas estão muito, muito à frente. Holy crap. Malditos incas. O pior não é ter os incas como inimigo. O pior é ter os incas e o resto do mundo. Coimbra ainda tem um pouquinho de... Unhappiness. Unhappiness. Que coisa aqui. Ah, na verdade vejo sim. Então eu preciso de um upgrade house primeiro. Ok. Essa infantaria aqui vai simplesmente fortificar. As bordas de urlins cresceu. Legal. E eu já comprei coisas com a fé. Perfeito. Próximo turno Essa infantaria vai muito bem, obrigado Essa infantaria também, você também Essa infantaria também Esse arqueologista, quero que você venha Pra cá Essa infantaria Fortifique-se, perfeito Produção em Paris Cristo Redentor, isso é extraordinário Vamos com o laboratório de pesquisa primeiro Depois o Cristo Redentor Em Braga Nós também vamos com o laboratório de pesquisa Borda encontrou peixe, legal Eles estão roubando de Orlins agora Vamos lá Deixa eu proteger Orlins aqui Você está em Cazil, você está em Paris Você está em Cusco Você Eu vou mover você Para Orlins, perfeito Você quer o que? Que eu destrua Cazil Isso não vai acontecer Próximo turno Por favor, vai em Nanotecnologia Não Lá vem guerra de novo Lá vem guerra Lá vem guerra Oh não Oh não Tá bom Quem não sabia disso Eu já perdi uma unidade Malditos Quem não sabia disso Você vem para cá 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 Esses caras eu preciso descer Você também Preciso descer E eu vou começar a ter que Spamar Algumas unidades terrestres Esses aqui Essa é a verdade Ah Deixa eu ver a diferença De soldados agora A diferença não é tão grande assim Mas é bem considerável E eu vou precisar de você Provavelmente lá na linha de frente Esse arqueologista está aqui Dando bobeira Vem para cá Essa infantaria Deveria descer um pouco mais Por enquanto você é fortificado Essas bordas cresceram A unidade foi destruída Não sou amigo Mas valeta Você declarou guerra em mim Eu estou sabendo Minhas cidades e estados Se declararam guerra em mim Minhas cidades e estados Aliadas vão me ajudar E esses malditos Tratados Não adiantaram para nada E aí Eu tenho alumínio aqui E eu estava reclamando Que eu não tinha Eu tenho Ok Próximo turno Você meu querido Por favor Construa isso aqui Ok Próximo turno Hum Hum